Saudações, nobres colegas, estamos de volta aqui, ao vivo, para fazer uma pequena reflexão, relembrar, recobrar, reorganizar, no pensamento complexo e crítico, o conceito de política social. Muito obrigado a você que me assiste, de todas as partes do Brasil, nas várias redes sociais onde estou agora sendo distribuído. É um grande prazer ter você aqui. Ah, não esqueça de assinar o projeto de lei de iniciativa popular. Eu conto com você. A gente está com 50.200 e... Vamos ver agora, quanto é que está agora, porque eu olhei era mais cedo. 50.272 votos. 50.272 votos. Se você não votou ainda, fala, eu ainda não votei. Quando terminar a live, eu vou aí, na sua mensagem, enviar o link do PL para você votar. Tá bom? Não deixe de votar. A gente precisa de 1.564.411 assinaturas. E temos quanto? 50.272. Ou seja, a gente tem aí quase 5% do total que precisa. Então, nós estamos no caminho. Precisamos de muito mais. Se você conseguir 10, já fica faltando 10. Ou menos 10, né? Eu tenho um curso também de mobilizador do piso CESO, gratuito, com certificado de 366 horas, que você também pode participar. É gratuito. Já divulguei o link aí. Tem algumas regrinhas lá para você participar, mas o curso é gratuito, com certificado, para coletar assinaturas para a nossa iniciativa popular do piso salarial dos assistentes sociais. Eu conto com a participação de todos vocês. Ok? Vamos, então, debater um pouquinho. Os comentários estão abertos aí. Você pode dar a sua opinião sobre este tema tão importante, né? Que são as políticas sociais. Eu acho que a questão social, junto com o conceito de políticas sociais, são dois temas cruciais para o entendimento da nossa profissão. As políticas sociais são políticas públicas, destinadas ao bem-estar geral da população, mas com caráter distributivo, destinado principalmente às camadas de menor renda da sociedade, em situação de pobreza ou pobreza extrema, visando principalmente o desenvolvimento econômico, a eliminação da pobreza, o enfrentamento da pobreza, a redução da desigualdade econômica e a redistribuição de riqueza e renda. Então é impossível você pensar política social se você não entender a luta de classes, se você não vislumbrar, estudar, conhecer e aprofundar o conceito de materialismo histórico crítico dialético. Mesmo que você não concorde, que você ache que Marx é um demônio, ou qualquer coisa que você pense, mas tem que entender o conceito, tem que pensar sobre o conceito, refletir sobre ele, porque é só assim que você vai entender as disparidades do mundo globalizado, do mundo capitalizado, porque é que 90% do Brasil fica com 10% da renda e porque é que 10% dos brasileiros ficam com 90% da renda. Existe uma inversão aí, e essa inversão é uma inversão histórica. E você está bem no meio dela. Eu estou bem no meio dela. Teu pai está bem no meio dela. Teu avô, teu bisavô, que já tenha partido desse plano para um outro, mas ele esteve no meio dela. E é por causa da exclusão que ele sofreu que nós também continuamos excluídos do capital. Porque ele não foi incluído, nós também não fomos. Agora, o filho do rico, que já veio o pai dele, o bisavô dele, o tataravô dele, ele só foi passando a herança. A herança que meu pai me deu foi um relógio parecido a esse daqui, parado, que está guardado até hoje. Foi a única herança que eu recebi. Eu construí uma casinha para ele, no final da vida dele, coloquei ele lá. Mas não é porque ele tenha sido preguiçoso. Ele abriu fazendas e mais fazendas, transformando em pastagens. Trabalhou muito, trabalhou até desmaiar no sol, mas não teve os seus direitos garantidos, viabilizados, não foi incluído socialmente. Então, ele não participou da riqueza socialmente produzida. A política social, ela vem nesse sentido, para corrigir essa disparidade histórica que se estabeleceu no Brasil e no mundo, criando uma camada de pessoas que não participam da riqueza socialmente produzida, criando a violência, que são as expressões da questão social, criando o desemprego, um exército de reserva. E, em função dessas desigualdades, surgiram um aspecto cultural que deu origem, inclusive, ao conceito de corrupção, por isso, quanto mais desigual um país, mais corrupto ele é. Isso está implícito. É porque a desigualdade produz esse distanciamento entre as camadas sociais, explicando a luta de classes. Quanto mais rica uma cidade no Brasil, mais desigual ela é. Então, não é a falta de riqueza que gera a desigualdade. A desigualdade não é fruto da pobreza, como pensam alguns. A desigualdade é fruto da má distribuição de renda, porque os nichos mais pobres do Brasil estão nos lugares em que as cidades são mais ricas. Ou seja, quanto mais rica é a cidade brasileira, maior é o seu grau de desigualdade. O que prova, e existe aqui uma grande contradição, que não é a falta de dinheiro que faz a pobreza, mas é a expropriação desse capital, a expropriação desse dinheiro, a acumulação desse dinheiro por alguns e a exclusão dos demais é que cria a pobreza, e não a falta de dinheiro. Dinheiro, na verdade, tem sobrando. O impacto, então, distributivo de uma política social depende tanto da distribuição dos gastos públicos entre os mais pobres, como do seu financiamento. na elaboração de programas e projetos de políticas públicas que devem ser considerados os aspectos de equidade na distribuição e não mais de igualdade, como se pensava no passado. Igualdade já é um termo que não abarca a totalidade das expressões da questão social. precisamos falar em equidade, ou seja, para além da questão da viabilização dos direitos, precisamos criar condições de acessibilidade para que esse direito se materialize em emancipação, em superação da pobreza histórica, da pobreza extrema, é outra discussão que a gente precisa pensar. No Brasil, se fala muito em vulnerabilidade pública, criou essa mentira que eu chamo a vulnerabilidade social no Brasil de uma mentira, porque no Brasil pouca gente, de fato, está em situação de vulnerabilidade. Qual é a definição do conceito de vulnerabilidade? Era aquela pessoa que economicamente estava bem, estável, conseguia alimentar sua família, pagar suas contas e, de repente, aconteceu alguma coisa e ele deixou de ter aquela segurança financeira e entrou numa situação de vulnerabilidade. Esse é o conceito. só que não é o caso no Brasil. No Brasil, a pobreza é histórica. Como é que eu posso chamar alguém que sempre foi pobre, cujo pai foi pobre, avô foi pobre, bisavô sempre foi pobre e as gerações cinco, seis no passado sempre viveram nesse processo cíclico histórico de pobreza histórica e aí, agora, eu posso dizer que nós temos aqui uma situação de vulnerabilidade. Isso não é vulnerabilidade, isso é pobreza histórica. Então, eu acho que estão mentindo para a gente, são aspectos neoliberais que foram introduzidos no processo de construção das políticas sociais no Brasil e tem vários outros que se materializam na nossa práxis profissional como mentiras éticas e teóricas e que nós acabamos reproduzindo. Nós precisamos debater sobre isso. as pessoas que estão em situação de pobreza no Brasil estão porque temporariamente estão, a maioria delas, ou estão porque vivem num processo histórico de pobreza. Se esse processo é histórico, não é vulnerabilidade. Se a pessoa não estava e entrou nesse processo, isso é vulnerabilidade. Nós precisamos trazer isso para a academia e debater isso numa construção de superação de conceitos que estão legitimando a pobreza histórica como se ela fosse vulnerabilidade. Então, normalizando, legitimando a pobreza histórica que é geracional, que vem já de uma perspectiva ancestral e em muitas famílias vai acabar lá no tempo da escravidão, em outras vai acabar próximo dela em situação indígena que foi estuprada e que as pessoas ah, minha avó foi pegar a laça e dar risada e achar isso bonito. Era para você ter desprezo por isso. A gente que trabalha com políticas públicas e sabe a história de como tudo isso aconteceu, precisamos ter um posicionamento forte, veemente, contra esse tipo de violação de direitos e não de legitimação e normalização dele. Então, nessa perspectiva da distribuição das riquezas socialmente produzidas, nascem as políticas sociais e elas são várias. Nós temos programas de distribuição de renda no sentido acadêmico, estudantil, educacional e de renda propriamente dito. Nós temos o primeiro deles, que é o mais antigo, que vem lá do Belfare Straight, passou por Beverage, que é a Seguridade Social, que são políticas sociais cujo fim é amparar e assistir o cidadão em situações como a velhice e a doença. Eu tenho também aqui uma crítica com relação à Seguridade Social na perspectiva da Previdência. Se a Previdência, de fato, fosse uma política social, você não teria que pagar por ela. Então, seria distribuição de renda. Então, há mais uma mentira que conta em torno da Previdência, você tem que pagar para poder acessar a Previdência própria do INSS. E mesmo pagando, depois é muito difícil de acessar. Posso chamar o BPC de Assistência Social e de Política, de fato, social? Aí é uma outra situação. Aí eu posso, porque a pessoa estará recebendo uma cobertura do Estado em uma situação de desamparo, de velhice ou de doença, mesmo sem ter contribuído diretamente, porque ela já contribuiu indiretamente. Quando a gente fala de Previdência, você paga o imposto do combustível, da luz, da água, até para pisar no asfalto, você tem que pagar o imposto. E ainda tem que pagar para depois poder se aposentar. Então, eu vejo isso, esse caixa que criaram no modelo beveridiano, ele não é uma política social e nem uma política pública. Ele não se diferencia em nada, por exemplo, de uma Previdência privada nesse aspecto, já que você tem que pagar e acaba pagando duas vezes pelo serviço, porque você paga no imposto, paga no jogo que faz o seu joguinho de azar e várias fontes de contribuição para incidir ali em cima da Previdência. Então, num mundo perfeito, num futuro qualquer, a gente deve pensar a possibilidade de uma Previdência que seja uma obrigação do Estado para cobrir as pessoas. É claro que a soberanidade social não se desdobra só em Previdência. Eu apenas elenquei aqui a questão da Previdência, mas nós temos a saúde e a assistência social e aí é uma outra conversa. E na saúde, então, os gastos com saúde são políticas governamentais para distribuir a renda por meio da cobertura de saúde, que é um direito universal, em tese, porque na prática não é, porque tem regulação, tem triagem, não tem o remédio, esse remédio é o município que tem que dar, o município não tem, joga para o Estado, aí se não é o Estado e a União que tem que fornecer esse remédio, enfim. Aí tem a bioética também, que é um princípio da bioética, que é atender o que está morrendo primeiro, em detrimento daquele que ainda aguenta uma semana, tem que esperar ele morrer, começar a morrer primeiro para depois atender ele. Então, são coisas que a gente vai percebendo, eu quase fiquei cego desse olho aqui, numa situação aqui em que eu fui buscar atendimento no SUS, acabei indo para a rede privada, porque o SUS, o médico, chegou, isso não é nada, não bota esse colírio aqui, quando eu vi, eu estava com o vírus Oster no olho e quase fiquei cego do olho pelo péssimo atendimento que me forneceram. Na época, eu gravei até um vídeo em frente àquela UPA de atendimento em função dessa questão da triagem, a pessoa chegou lá, está meio doente, eu acho isso na contramão de um pensamento, é assim, se a pessoa está num processo ainda não evoluído da enfermidade, tratá-lo é muito mais barato do que esperar ele botar o pé na cova para tratá-lo, né? Eu estou usando aqui, é claro, os termos esdrúxulos, mas pense comigo, no início de qualquer enfermidade, você trata com muito menos dinheiro, se você deixar isso piorar, isso vai aumentando, chega num ponto que você vai gastar três vezes mais do que gastaria antes, então, essa questão da triagem, essa questão aí dessa regulação que eles chamam de regulação, que aqui na Bahia sempre foi uma vergonha e isso tem que ser dito, né? E é por causa disso que o ACM Neto vai poder possivelmente ganhar as eleições aqui no primeiro turno e o PT foi uma vergonha aqui nos aspectos da regulação, mas já vinha de antes dele, ele deveria ter parado, ele deveria ter interrompido, não o fez e aí manteve e muita gente acaba morrendo na chamada fila da regulação da morte, porque você só vai ser atendido, estabelece o princípio da bioética. Gente, quando eu fiz serviço social na saúde, a minha primeira especialização em serviço social na saúde, que eu estou iniciando outra agora, eu preciso rever os conceitos, eu passei três dias brigando com o professor na sala de aula, todo dia eu ia para a aula, eu não aceito esse princípio da bioética que traz a ideia de regulação, isso não existe, como é que eu vou aceitar uma ideia de que, de um direito que se diz universal, que tem prioridade de um sobre o outro. Então a gente brigou, brigou, depois eu fui voto vencido, porque de fato o princípio da bioética tem algumas questões que, por exemplo, se você, mas é sempre culpa do Estado, se eu tenho um remédio, eu tenho que dar para quem está mais perto de morrer do que para quem não está, eu só tenho um, não tem como dar para três, só tem um, só dá para um, mas isso, esse princípio da bioética, então, ele é mais legitimador da violação da universalidade da saúde do que, ele protege o Estado, mas não protege as pessoas, e acabou que se tornou um jargão, a medicina defendeu, se materializou, se legitimou nas outras profissões, o serviço social não está criticando, os assistentes sociais na saúde estão legitimando isso, eu acho isso até engraçado, tem um projeto ético-político, mas é assim que funciona e tal, a bioética e coisa e tal, enfim, então estamos aí, precisamos repensar, são conceitos que a gente precisa trazer à tona para repensar, se o serviço, se a saúde é um direito universal, então não tem que ter regulação, se o princípio da bioética estabelece que quem está morrendo mais primeiro tem que ser atendido primeiro, tem que receber o remédio primeiro, ou tem que ter direito à consulta e o outro não, tem que esperar ele começar a morrer primeiro, aí eu fico meio na dúvida se é de fato universal, é universal de fato quando você já estiver com o pé na cova, por aí vai. E nós temos a educação, que são intervenções do campo educacional, são as políticas educacionais, e nós estamos vivendo, é importante pensar, estamos em tempo de eleição, você precisa fazer a leitura do modo como a pessoa que, em quem você vai votar para deputado, como é que ele vê as políticas sociais, como é que ele pensa as políticas sociais, ele é conservador, ultraconservador, ele é neoliberal ou é social, ele pensa as políticas sociais na perspectiva da distribuição de renda, ou ele pensa as políticas sociais apenas na perspectiva da legitimação de um governo, de um Estado mínimo, de um Estado enxuto, com pouca ou nenhuma política social viabilizada. Precisa pensar isso, porque se você não pensar em esse conceito, você vai votar errado. Sobre o ponto de vista do serviço social, sobre sua opinião, eu não posso opinar sobre isso, eu opino apenas sobre o serviço social, que é a minha área de formação. A gente precisa pensar, aquele cara que eu vou eleger vai ser o tipo do cara que vai criar um argumento contra as políticas sociais, as políticas de cotas, as políticas de distribuição de renda, ou ele vai ser favorável? Dá para ver nas redes sociais dele, porque esse último pleito se elegeu aí uma turma que eu vou te falar, porque a democracia do Brasil está em um certo nível de bem alto, de maturidade. Nós temos que agradecer muito ao STF, que não se curvou, porque se não fosse o STF, a... STF? É, isso. Superior Tribunal Federal, exatamente, STF. Se não fosse o STF, a gente teria perdido muitíssimos direitos. Muitos foram barrados ali. Muitos. A Rete Cegonha, por exemplo, saiu. O NASF saiu. Muita gente não ficou nem sabendo. Trocou por coisas que não se encaixam, que não trazem, de fato, os direitos que aquilo trazia. Diminuiu, muitos conselhos foram fechados. Então, por isso, são escolhas de voto. Aí, quando as pessoas me perguntam, professor, o senhor sempre afirma nas suas lives que o serviço social é uma profissão de esquerda? Gente, essa é a minha interpretação. Se você pensa diferente, eu tenho que respeitar. Mas, se você observar os nossos princípios fundamentais do Código de Ética, você vai ver que nós temos sempre ali que nós vamos sempre se desdobrar. A colega que entrou aí na live do Instagram, gostaria de participar, colega? Oi? Eu acho que não. Eu não sei se ela entrou por engano. Eu pensei que ela queria falar alguma coisa. Como é que eu faço aqui? Oi? Deixa eu ver aqui só rapidinho, colegas. Eu acho que não. Se a colega não vai apresentar, só desliga o microfone aí para a gente e ver o que está dando interferência de ruído aqui. Bora, vamos lá. Então, aí nós temos, então, nessa perspectiva educacional, a escola sem partido. Veio várias outras questões aí, um combate vigoroso contra o Paulo Freire, eu já trouxe uma live explicando aqui, a perspectiva da educação. São políticas públicas, a gente está, políticas sociais, nós estamos dentro do conceito. O método do Paulo Freire nunca foi aplicado no Brasil, a não ser lá num pequeno povoado da região onde o Paulo Freire vivia, com 300 pessoas, e ele alfabetizou várias pessoas num curto período de tempo. Então, o método do Paulo Freire não foi aplicado no Brasil. Não dá para culpar a educação brasileira, o fracasso, a má qualidade, etc. A questão do Paulo Freire não dá, porque ele não foi aplicado aqui, foi aplicado em outros países, ele foi exilado e tal. No Brasil, o método do Paulo Freire nunca foi aplicado. Houve uma resistência de conservadorismo, de positivismo, não foi. Quem sabe, se tivesse sido aplicado, o resultado seria outro, nós teríamos uma educação com outra qualidade, como tem a Finlândia, como tem a Noruega, como tem a Dinamarca, etc. Mas não foi. Os reacionários dizem que a culpa da educação estar onde está é do Paulo Freire. Não, a culpa é porque não tem investimento, o investimento é ínfimo, as salas de aula são precárias, os professores, com raras exceções, os professores não recebem bem e as famílias que estão atendidas estão expostas à situação de violência, de vulnerabilidade social, de abandono, de falta de vínculo afetivo e traz tudo isso para a escola, que prejudica o ambiente, que prejudica a administração das aulas e tal. Então, existe uma série de fatores que levam à questão da escola. Mas o mais grave deles, por que a educação está no Brasil tão deficitária, o mais grave deles é porque criou-se um ranço argumentativo de dizer que a educação pode mudar o mundo, transformar o mundo, mudar o mundo. Isso é uma mentira, isso não existe. A educação é um direito social. Então, se ele for viabilizado, acompanhado dos outros direitos sociais, ela pode produzir transformação, mas sozinha não. Então, transformar a educação no mártir responsável pela transformação do mundo e não aconteceu. E não vai acontecer porque a criança não aprende com fome, ela não aprende em uma situação de vulnerabilidade ou pobreza histórica extrema, ela não aprende exposta a um sistema de violência, de abandono, de negligência. E o adulto também não aprende. Então, o problema são as expressões da questão social que trazem para esse bojo a negação de nove direitos e a garantia massificada, a garantia precarizada de um direito à educação. E aí, culpa é a educação por não funcionar. E aí, você vê as diferenças. Eu vou lá e abro uma escola militar num bairro mais nobre, onde todas as famílias têm o que comer, as crianças têm onde dormir, as crianças têm o trabalho, elas têm a escola, elas têm um vínculo afetivo, um vínculo paternal. Coloco ali 30, 25, 30 alunos por sala de aula, climatizada, arrumadinho, professores bem qualificados. E aí, eu pego, crio uma escola pública num bairro de extrema pobreza, vulnerabilidade, pobreza histórica, violência, em que as crianças mal têm o que comer, o que vestir. E eu espero que justificar o rendimento daqueles em detrimento desses. Então vocês vejam qual é a construção. Por isso que eu estou dizendo, gente, cuidado em quem vocês votam. Ora, se não melhorar o aspecto da desigualdade, se não enfrentar a desigualdade na sua raiz, na sua origem, a educação não pode salvar o mundo. Para a educação salvar o mundo, ela precisa estar vinculada, aliada, amalgamada nos outros nove direitos sociais, ou dez direitos sociais. como queira, da interpretação de alguns teóricos. Então precisa ter habitação, alimentação, cuidado, proteção à infância e à maternidade, precisa ter tudo isso vinculado, o lazer, tudo isso vinculado. Aí nós podemos começar a pensar numa educação que transforma. Sozinha, ela não é marte, sozinha, ela não tem poder de transformação. Então vamos refletir isso e parar de reproduzir senso comum produzido aí, inclusive, pela classe dominante que cria esses tipos de argumento e empurra o ela abaixo na gente e a gente acaba reproduzindo. E esse é um conceito muito importante para a gente discutir. Eu trago as informações aqui, colega, e também coloco minhas opiniões pelo meio com base nos estudos que eu tenho, mas eu sempre explico que ninguém é obrigado a concordar com tudo que eu falo. E nós temos dentro das políticas sociais o emprego, que se transformou em políticas sociais, que são ações para corrigir as distorções do mercado, como o SNE, o seguro-desemprego, o Acessuas, que surgiu aí e morreu logo, não sei se morreu, se nasceu, se foi um nascituro, se nasceu morto ou se viveu por algum tempo, Acessuas nunca mais viu falar, não sei em que pé anda, enfim, mas seria uma das abordagens, mas trouxe também uma perspectiva do familismo dentro dele que acabou, acho que, fazendo com que ele já nascesse morto. Mas nessa perspectiva do emprego, eu já gravei algumas lives e vou repetir o que eu disse aqui, nós temos que ter um cuidado quando formos fundamentar ideias e conceitos teóricos a respeito do emprego, porque, para mim, o emprego é o principal elemento de exploração capitalista, porque é com o emprego que um cara que recebeu uma herança cria e monta um negócio, emprega lá 50 pessoas, daqui 20 anos aquele cara está triplamente rico e as 50 pessoas que ele empregou possivelmente estarão mais pobres do que quando foram trabalhar com ele com algumas exceções. Então, para mim, o emprego é o principal instrumento da acumulação capitalista e é o que mantém o capitalismo. Sem emprego, o capitalismo possivelmente viria à ruína, que é o emprego que cria essa possibilidade das pessoas explorarem umas às outras a sua força de trabalho. Então, eu tenho meu posicionamento contra o emprego, embora eu entendo que o Estado tem que ter a obrigação de providenciar emprego, de fomentar a produção de frente de trabalho por meio da iniciativa privada para que as pessoas possam ter emprego. O que eu entendo é que a maior parte das pessoas que hoje são empregadas têm potencialidades para serem empresários e aí que é o problema. Quanto mais empresários você multiplica, você também combate as desigualdades sociais numa perspectiva de que muitos daqueles que estavam no processo de desigualdade deixarão de ser concorrentes empregados e passarão a ser empregadores. Então, produzir empresários, produzir pessoas de iniciativa privada, mas com cobertura de política pública é muito melhor do que fomentar o emprego, porque dá um retrospecto, um retorno, dá um reflexo direto na produção de emprego. Ou seja, se eu estimulo a pessoas que têm potencialidades para ter o seu negócio próprio, foi isso que aconteceu em 2010, por isso que 2010 foi o ano, o melhor ano da história do Brasil. Eu não estou fazendo politicagem, não, estou falando de dados, estatística. Pode olhar aí e pesquisar qual foi o ano das melhores estatísticas na história do Brasil. Pesquisa aí pelo menos uns 50 sites, você vai ver. Foi o ano de 2010. Melhor ano na história das estatísticas porque as pessoas conseguiram ir abrir os seus negócios. Há muita gente trabalhando de empregado, mas que tem potencialidade para ser empregador, embora eu tenha, como já falei para vocês aqui, a minha resistência com a categoria emprego. Nós temos também aí como política social o saneamento que a gente acaba pagando duas vezes. Paga no imposto, depois na maioria das cidades tem que pagar de novo. Que via de regra, se é uma política social, tinha que vir gratuita e não pago. Você paga por um serviço, é chamado de política social e ao mesmo tempo não é. Como é que eu pago duas vezes pelo mesmo produto? Então, isso é um estelionato. A democracia brasileira é marcada por estelionatos políticos e que são defendidas a unhas e dentes pelas categorias da classe dominante e dos políticos. Nós vivemos um processo de estelionato. Por que não falar, por exemplo, da dívida pública e dos juros da dívida pública que levam um terço do gasto com o orçamento da União todo ano é coisa de um trilhão e setecentos bilhões e por aí vai. Então, a gente vive num processo de estelionatário. Quando se fala de corrupção e chama o político de corrupto, tudo bem que ele seja corrupto, mas o maior corrupto no Brasil são os bancos, inclusive o Banco Central, com a anuência do STF, com a anuência do Executivo e do Legislativo, que está roubando todo ano no Brasil, todo ano. Se você quiser entender mais desse aspecto, eu faço parte de uma rede de discussão técnica a respeito disso, chamado Auditoria Cidadã. Está lá no Instagram, procura lá, Auditoria Cidadã, dá uma força para o pessoal lá, que o pessoal está há anos tentando auditar a dívida pública, explicando tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês em relação à dívida pública. É muito bom, viu, gente? Quem tem curiosidade de ter conhecimento, quem tem curiosidade de conhecer, entender essa lógica do porquê que nunca tem dinheiro no Brasil para investir. já pensou, gente? 1 trilhão e 700 bilhões investido aí na saúde, na educação, enfim, na seguridade como um todo. É dinheiro demais, gente, que está indo só para pagar o juro, o juro. Inventaram uma série de tramoia de tal modo que hoje o Banco Central guardar o dinheiro dele, para ele guardar o dinheiro dele, o governo tem que pagar para ele guardar o próprio dinheiro. imagina aí, imagina aí você, você e o seu filho, aí o seu filho ganhou 10 reais, aí ele chega para você e cria um contrato, diz assim, olha minha mãe, meu pai, a partir de hoje, a cada dia que eu guardar esses 10 reais, você vai me pagar um real de juros. É mais ou menos isso que está acontecendo no Banco do Brasil, no Banco Central e os bancos como um todo. Eles ganham, extraem o dinheiro e esse dinheiro mesmo da dívida pública, o juro, esse 1,7 trilhão que foi lá para o banco, que agora pertence ao banco, será guardado pelo banco, porque pertence a ele, o Estado tem que pagar para ele guardar esse dinheiro lá. E não é pouco, é muito. Tem que pagar para ele guardar o dinheiro lá. Então, o maior rombo econômico do Brasil está dentro do Banco Central, com anuência do STF, e eu estou dizendo porque o STF podia fazer alguma coisa a respeito disso. Já passou da hora de fazer alguma coisa a respeito disso. Por isso que eu dou todo o meu apoio ao Judiciário, que foi invisível na história da democracia brasileira e que muito recentemente começou a trabalhar realmente como poder equiparado ao Legislativo e ao Judiciário. Tem todo o direito de emitir os seus pareceres, as suas notas, dar as suas opiniões, porque é poder equiparado. A gente só ouvia falar de Executivo quando vinha o presidente do Brasil para falar tá na na na, tá na na na, às seis horas todo mundo parava, os apestalhados para ver o presidente do Brasil falar. O Legislativo era mais invisível. Com o tempo, o Legislativo também foi assumindo o seu protagonismo na cena da democracia. E muito recentemente, a partir de 2000, 2002 para cá, o Judiciário também começou a assumir o seu protagonismo. Gente, se é três poderes igualmente equiparados, por que que só aparece dois ou só aparece um? Tem que aparecer os três. Os três precisam tomar decisões. Os três precisam participar da governança e da governabilidade e precisam interferir nas coisas. Olha, a gente tem muita decisão boa para o serviço social e tem algumas não tão boas que são oriundas do STF, do Judiciário. E aí a gente precisa entender isso para poder trazer, fazer também um posicionamento ou de apoio ou de repúdio nessa perspectiva. Nós estamos hoje aqui, agora, falando com vocês, deixa eu atualizar aqui, com o PL de Iniciativa Popular do Pio Salarial dos Assistentes Sociais com 50.272 assinaturas. Se você não assinou, peça o link para mim, eu envio para você, você vem e assina e envia aí para 200 pessoas, 100 pessoas, uma que seja e pede para ela assinar, eu estou aqui à sua disposição. Voltando para o nosso tema de políticas sociais, o saneamento, aí nós temos a habitação, que são políticas voltadas à diminuição dos déficits, déficits habitacionais, que são essas políticas que praticamente sumiram do mapa. Eu não sei para onde foi, vocês aí vão ter que procurar entender. Teve um tal da Casa Verde Amarela, que tinha até uma lareira na casa, no desenho da casa. Eu falei, vai ter lareira agora aqui? Eu achei engraçado. Foi até cômico, se não fosse trágico. Mas, enfim. Então, nós precisamos discutir essas questões dentro das políticas sociais. Habitação é um direito social. habitação se transforma numa política social, mas que é uma política social extremamente precária ainda no Brasil. Aí nós temos a estrutura fundiária e que se desdobra na reforma agrária, que é o principal elemento de política social no Brasil, que resolveria muitas e muitas questões relacionadas às desigualdades, à pobreza histórica, que sempre é relegada. Não teve até hoje na história do Brasil uma política séria de reforma agrária. Todo mundo promete desde Dom Pedro para cá. O que tivemos foi violação de direitos. Quando da absolvição da escravidão, da lei áurea, da lei branca para libertar os negros. A lei áurea, que áurea significa branco, embranquecido, ou branco, ou branquíssimo. Então, a lei branquíssima para libertar os negros, a partir dali os negros não podiam ter terras, não podiam colocar seus filhos na escola. Então, foi proibido de ter terras. Tinha o Paraná todo para povoar, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, o Pará, o Acre, Roraima, Rondônia, Amazônia, lá para cima, podia ter feito caravanas e liberado as pessoas que já estavam aqui com seus descendentes há mais de 380 anos para ocupar essas regiões e ficar com pedaços de terra. Nós teríamos muito menos desigualdade hoje. Mas o que é que fizeram? negro não pode ter terra. E aí, o que fizeram? Índio também não pode ter terra. Abre aí, então, a imigração para os europeus virem para cá. Aí vem as famílias de europeus de lá, da Alemanha, da Itália, vem uma família que começa com B, bem nessa época mesmo, 1825, mais ou menos, a família toda veio para cá, chegou aqui quando desembarcou no aeroporto, no porto, já tinha um oficial com um talhão de terra escrito num papel para entregar. Aqueles que já não recebiam de ofício o talhão de terra para ir trabalhar, era só ir até uma direção apontada por um deles, chegava lá, fazia uma trilha em volta de um pedaço de terra, batia quatro piquetes, voltava para o oficial, apresentava as medidas, já recebia o documento e tomava posse da terra. E os negros? Não pode. Então aí você vai só ir empurrando para os quilombos e para as favelas. Depois veio o êxodo rural, só para a gente entender essa estrutura do porquê das desigualdades que dão origem a cada vez mais à questão das políticas sociais que passaram a ter uma visibilidade no Brasil a partir de 1930, que antes não tinha, não existia. Então aí começou o êxodo rural, depois da fome, da falta de terra e começou a acumular nas grandes cidades, dando origem às grandes favelas e aos grandes subúrbios que nós conhecemos até hoje. Então a partir de 1912, por aí, vem a lei Eloy Chaves, depois vem, enfim, o Getúlio Vargas começa atendendo a mobilização dos trabalhadores da época, trazer alguns direitos na perspectiva da Previdência, ainda muito precário, e outros, e também da CLT, porque até então a pessoa tinha que trabalhar 16, 18 horas por dia, crianças tinham que trabalhar a troco de um pedaço de pão, e aí, a partir daí, então, houve uma mudança no conceito. Passou também pelas capitanias hereditárias, depois passou, que a Jane Rangel que está falando de capitanias hereditárias, tivemos as capitanias hereditárias e tivemos as, esqueci o outro termo, foram as capitanias que era o porto e depois as sesmarias, então nas capitanias o Brasil pertencia a 24 pessoas, depois nas sesmarias umas 40, depois veio o Ducato, o baronato, depois do Ducato veio o coronelismo, e depois do coronelismo veio o que nós vivemos hoje, que é o capitalismo, então nós tivemos, no Brasil, historicamente, nós tivemos capitanias hereditárias, sesmarias, baronato, Ducato, eu ainda vou pensar num título para identificar essa fase, e aí nós tivemos o coronelismo e agora o capitalismo, ainda com o nuance de todos os outros, mas a gente, e o capitalismo no Brasil é tardio, e sendo tardio ele ainda está aprendendo o que já foi aprendido nos outros países, ainda estamos vivenciando aqui o que já foi superado, por exemplo, em muitas partes da Europa, então, daí a necessidade das políticas sociais na efetivação da cidadania, não existe cidadania se existe desigualdade, não existe igualdade se não existe equidade, toda política social é uma política pública, mas nem toda política pública é uma política social, precisamos pensar nisso, por exemplo, segurança pública é uma política pública, mas não é uma política social, e precisamos pensar nisso que muitas políticas com cara de política social não são políticas sociais, se você paga por ela, embora ela arremedadamente, enviesadamente, possa ser chamada de políticas sociais, de fato, ela não é política social, ela é uma política pública, mas a gente vai vê-la presente aí nas mais variadas discussões, como se fora política social. Agradecer aqui a presença de todos vocês, acredito que nessa introdução era isso que eu queria, a gente vai aprofundar mais nas questões de cidadania e justiça, cidadania, classe social e status, Estado sem cidadão, perspectiva da construção do Estado moderno, do contrato social, dos fatos sociais, vamos ter bastante aulas neste curso de política social, que está saindo hoje por, eu estou numa promoção, quem tiver interesse, fala comigo. Muitas aulas serão ao vivo aqui, você pode assistir aqui, algumas somente lá no grupo. Gente, vamos ver se tem algum comentário aqui, obrigado a Valdinete, a Dueli, Ana Cristina, Ronize, Irailde, Maria Madalena, Moura Batista, Patrícia Almeida, Rita Rodrigues, Cristina Magal, Adilson Martins, Marlete Gomes Lima, Irailde Cabral, Muito obrigado, ele está dizendo que os vídeos são importantes, agradeço, pode compartilhar à vontade, viu gente, compartilhar, marcar, enviar, fica à vontade, quanto mais divulgado, melhor, a gente precisa produzir esse empoderamento nos assistentes sociais, e aqui eu não tenho nem como saber com quantas pessoas eu interagi aqui no Instagram, eu não consigo nunca aqui, eu vou assinar para todo mundo aqui, Camila Aragão, Mendes Ilma, Ana de Souza Vieira, opa, peraí, André, Ana de Souza, eu já falei, Luma Barreto, Pati Mendes Braga, Talita, Terezinha Soraya, Marisa Varesg, Oliver Marli, Mara Mercete, Rosângela Cunha, Rose Novaes Almeida, Neide Menezes, eu gosto dessa interação, viu gente, Nilzete, Vera Yen, boa noite, Leandro, Alessandra Arcanjo, Oi Alessandra, tudo bem? Lindy Santos, Alessandra Sely, Tatiana Oliveira, Keise, Oi Keise, a Keise é parceira aqui do nosso trabalho também na saúde mental, Mara Costa, Gisela Santana, Nathalie Jonas, vamos ver aqui mais, Rose Leite, Niedja Tavares, Tamis Souza, Oi Tamis, abraço, Ana Paula, Ana Paulinha Teixeira, Rosilda Polvo, Vida Surpreenda, Vida Me Surpreenda, colega também, já ministrou aqui com a gente, João Mauri, a Sir Leide, a Carlane, a Eliane Augusta, Rosi Golubi, Priscila Costa, gente, deu muita gente, viu? Alessandra, opa, peraí, subiu demais, cadê? Subiu muito, peraí, deixa eu achar de volta aqui, Flúvio Ferreira, Leiane Ferreira, Carlos Cadu, Lu Santos, Nina Vianna, Oi Nina, lá de Juazeiro, abraço Nina, Mi Costa Silva, Manuela Lima, obrigado pela presença de todos vocês aí, viu? Se eu esqueci de falar em alguém aí, me desculpe, viu? Vamos ver aqui, aqui ainda é mais difícil ainda, porque sobe tudo, e quando a gente puxa lá, Wanderleia, Silvana, Geni, Rangel, Ioná Moane, Boa noite, quando é que vai melhorar, né, colega? Quando o povo tomar consciência do seu poder político, agora é um bom momento para cada um ir nas páginas dos políticos e dizer, e aí, o que é que você fez pelo meu município, né? É um momento de você ir lá no deputado federal, na página dele, no Instagram, no Facebook, que representa a sua cidade, e perguntar o que ele fez pela saúde do seu município, pela educação do seu município, perguntar mesmo com letras grandes, insistir, responde aqui para mim, por favor, ô filho de Maria, o que foi que você fez pela nossa região, pelo nosso município? Porque na hora de pedir voto, a boca parece um cocrodilo, né? Um cocrodilho, como diz aqui, parece um crocodilo, mas na hora de trabalhar pelo município, os caras desaparecem. Então, tem que saber, existem emendas parlamentares que liberam verbas para vir para o município. Tem que perguntar, e todos os deputados recebem, todos, todos, menos ou mais, de acordo com a quantia de votos, existem algumas regras lá, mas todos recebem. Então, você, como cidadão de direitos, como eleitor da sua região, precisa ir até aquele Zé Ruela e perguntar para ele o que foi que ele fez para o seu município. O que é que ele trouxe? Qual a emenda? O que é que ele fez com o dinheiro da emenda parlamentar que deveria vir para a região que deu o voto para ele? É isso que tem que, que a gente tem que cobrar. Não pode ficar aí de bracinhos cruzados, é, 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 tá tudo difícil, acho que nunca vai melhorar. É, não estou dando resposta aí a quem comentou não, viu, colega? Porque é isso mesmo, né? Fabiana Lira, Mercedita Gomes, gente, eu e Mercedes, é, é porque é isso mesmo, a gente tem que cobrar, isso é política social, nós somos cidadãos de direitos, somos políticos por natureza, é da nossa essência a capacidade política. É o que somos. Não há, não tem como negar isso. Negar isso é negar a nossa essência que é de ser assistente social. Mas, você não é só assistente social, você também é eleitor. então, senta o dedo aí, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, salva na sua linha do tempo para assistir depois, que é importante, o que eu falei aqui cai também em questão de concurso público, é resumo do resumo em muitos aspectos. E não deixe de assinar o PL da Iniciativa Popular, de fazer o curso de mobilizador social, que é gratuito na minha plataforma, de participar do congresso de iniciativa popular, para a iniciativa, de fazer o curso de políticas sociais, que está com matrículas abertas, bem baratinho, quase de graça, para quem quiser com certificado de conclusão. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso. A gente se vê em breve por aqui, ali, o Aculá. Tchau, tchau. Tchau.